Bora tomar um gelato, nabatio Eu sinto que você tá afim Teu beijo é esculacho, me amarro Vem com o enzinho, boy, magia do Itaim Bora tomar um gelato, nabatio Eu sinto que você tá afim Teu beijo é esculacho, me amarro Vem com o enzinho, boy, magia do Itaim Naquela tarde lá na ilha o sol rolando Bom John no Bonacera Gin, tônica, perol, no Ciclub é topzera Você sorriu pra mim, mexeu com a minha cabeça Os olhos de Vesúvio num corpo de print e peça Você piscou tão bela como quem quer carinho E o coração deu like, toda feita pro enzinho Um beijo então rolou numa tarde de paixão Paixão não sobe a serra, será quem dera? E agora estou aqui, sampa a tarde derreter Mas tenho uma proposta lapidada pra te ver Gelato de janduia e espumante e frechenê Rolê uma tarde inteira de mãos dadas com você Bora tomar um gelato, nabatio Eu sinto que você tá afim Teu beijo é esculacho, me amarro Vem com o enzinho, boy, magia do Itaim Bora tomar um gelato, nabatio Eu sinto que você tá afim Teu beijo é esculacho, me amarro Vem com o enzinho, boy, magia do Itaim Naquela tarde lá na ilha o sol rolando Bom John no Bonaceira Gintone e Caperol no Ciclabe é topzera Você sorriu pra mim, mexeu com minha cabeça Os olhos de Vesúvio num corpo de print e peça Você piscou tão bela como quem quer carinho E o coração deu like, toda feita pro enzinho Um beijo então rolou numa tarde de paixão Paixão não sobe a serra Será quem dera? E agora estou aqui, sampa a tarde derreter Mas tenho uma proposta lapidada pra te ver Gelato de janduia e espumante e freixenê Rolê uma tarde inteira de mãos dadas com você DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Bora tomar um gelato